Em Curitiba, a Secretaria Municipal de Saúde está instalando tendas para agilizar o atendimento nas unidades de pronto atendimento. Eu converso agora com o Pedro Almeida, ele que é médico responsável pelo Departamento de Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde. Pedro, qual é a situação hoje aqui em Curitiba em relação ao número de casos? A finalidade da instalação dessas tendas nas unidades de pronto atendimento é qual? Então a gente separou o fluxo de atendimento para que não haja cruzamento desses dois públicos. E o segundo motivo é que mesmo dessas pessoas que têm suspeita de estar com o novo coronavírus, o objetivo é liberar o mais rápido possível. Então fazer um atendimento ágil e liberar para casa. Porque nós sabemos que 80% dos casos, a indicação do tratamento é ficar em domicílio, não precisa de internamento. Essas tendas já estão sendo usadas ou ainda não é necessário? Elas estão sendo instaladas essa semana, então nós temos 9 unidades de pronto atendimento na cidade. Elas estão sendo instaladas e lembrar que as unidades de pronto atendimento, elas têm uma estrutura física que são diferentes umas das outras. Então as tendas podem ser de tamanho diferente ou em locais diferentes ou até mesmo algumas unidades comportam que o fluxo seja feito a divisão dentro delas sem precisar de um aparato externo. Então essa semana estão sendo instaladas as tendas, assim que elas tiverem condições de uso elas já podem começar a atender. E a recomendação que a Secretaria de Saúde dá para as pessoas que tiverem algum sintoma similar aos sintomas do novo coronavírus, qual é? Como os sintomas são sintomas muito banais, podem ser como de um resfriado comum ou de uma gripe, e nós estamos entrando na época da sazonalidade da nossa gripe, as pessoas podem ligar, aliás, devem ligar primeiramente para o 3350-9000. Lá eles vão receber orientação, fazer uma teleorientação e eles conseguem avaliar se o caso é para ficar em casa ou se precisa ver um médico para uma avaliação presencial. Qual que é a vantagem desse modelo? Quanto menos pessoas circularem, menos vidro vai espalhar. O ideal é evitar compartilhar o mesmo ambiente com outras pessoas, então. Importante essa lembrança. Quando a gente fala isolamento domiciliar, não é somente isolamento domiciliar, tem que botar uma palavra a mais. É isolamento social e domiciliar. O que significa dizer? Não basta estar em casa e fazer um churrasco e chamar todo mundo para abraçar. Isso não é adequado. E sim manter uma distância mínima de até um metro das pessoas, como nós estamos fazendo agora. Obrigada pela sua participação de Curitiba, Marilena Chossiay.